Irmãos, vamos a ler a Palavra de Deus? Vamos! Pegue a Bíblia por causa do horário e as horas não nos espera. Pegue a Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu sempre tenho por costume ler no máximo 3 versículos. Mas eu vou ler mais alguns aqui hoje, para nós entendermos melhor o texto da Palavra de Deus. Amém? São João 5, primeiro. Quantos encontraram? Digam amém. O paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo desceram, um anjo descia e agitava água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia trinta e oito anos. Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse, Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém? Levante a Bíblia bem alta para os céus ou a sua mão. Digam comigo, Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Fala comigo nesta manhã. Pode tomar o vosso assento, guarde a Bíblia com muito carinho, e pode dar uma linda salva de palmas, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E solta-se a unha salva de palmas, normal. Aleluia! Queridos irmãos, nós acabamos de ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 5, e nós lemos aqui, a partir do versículo primeiro, Onde a Bíblia nos mostra a cura de um homem paralítico. Trinta e oito anos que ele não poderia caminhar. Jesus, ele estava indo para Jerusalém participar de uma festa com os varões judeus. Três festas sagradas exigiam que todos os homens participassem dela. Sendo elas a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. A Bíblia sagrada mostra que Jesus, então, ele foi para participar desta festa com o povo judeu. Meus irmãos, só que antes dele entrar no templo em Jerusalém, Jesus entrou primeiro pela porta das ovelhas. Ele entra em um local que estava muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E ali estava um homem que, trinta e oito anos, ele aguardava por um grande milagre. A Bíblia mostra que realmente estavam ali vários enfermos. Por quê? Porque aquele tanque em hebraico chamado Betesda, um anjo descia de tempo em tempo. A água daquele tanque era agitada. E o primeiro doente que fosse colocado nas águas, ele era curado. E aquele local tinha cinco alpendres. Segundo alguns historiadores, cabia cerca de cinquenta pessoas em cada alpendre. Ou seja, cerca de duzentas e cinquenta pessoas aguardava por um grande milagre. Jesus, antes de entrar no templo, ele entra pela porta das ovelhas e encontra este homem. Trinta e oito anos, desejava voltar à normalidade da sua vida. E Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta. Queres ser curado? Ou seja, você quer ficar são? Meus irmãos, um homem que esperava por um milagre. Na verdade, muitos passaram por ali, viram aquele homem, mas ninguém pode ajudar a entrar nas águas abençoadoras. Aleluia! Quando Jesus perguntou para ele, olha, você quer ser curado? Ele falou, querer eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloca na água, quando o anjo desce e agita mesmo. Não tem ninguém que me joga na água, quando eu vou tentar descer, outro desce antes. Irmãos, este homem expressa a sua realidade de abandono. Ele estava ali abandonado pela sua família. Ele estava naquele local, abandonado pelos seus vizinhos, pela sociedade. O pior do que atravessar uma doença, é atravessá-la só. Pior do que estar dentro de um hospital, é estar sozinho. Não ter ninguém ao seu lado. Naquele lugar tinha cerca de duzentas e cinquenta pessoas, mas todos que estavam ali, eram adversários uns dos outros. Porque cada um aguardava o anjo descer, mover as águas. E o que caísse primeiro, seria curado. Aleluia! Era uma concorrência, para ver quem era curado primeiro. Jesus, então, sabendo da situação daquele homem, 38 anos paralítico. Jesus falou com ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia fala que ele levantou, curado daquela enfermidade. Aleluia! Levanta a mão e diga, glória a Deus, irmãos. Enquanto todos vão para Jerusalém, em direção à festa. Jesus dirigiu primeiro ao hospital daquela cidade. Betesda significa casa de misericórdia, meus irmãos. Um local que agregava uma grande multidão de pessoas enfermas. E Jesus passa por lá primeiro. Ele opera em grande milagre. 38 anos paralítico. Agora aquele homem pega a sua esteira, pega a cama e começa a caminhar. Eu quero informar que hoje nós não temos aqui o tanque de Betesda. Não temos. Hoje nós não temos aquelas águas para o anjo descer, movimentá-la. E algumas poucas pessoas entrarem nela e serem curados. Mas eu quero informar que aqui está aquele que é maior do que o movimento das águas. Eu quero informar que aqui está aquele que é maior do que aquele anjo que descia e movimentava as águas daquele tanque. O seu nome é Jesus Cristo. E nesta manhã ele já está movendo para curar todas as pessoas que estão enfermas neste lugar. Se você crê que ele tem este poder, levante a mão e adore a ele com alegria. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para salvar. Ele está aqui para libertar. Ele está aqui para fazer maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três pessoas apenas que vão sair daqui curadas. Quem entrou aqui doente vai sair curado em nome de Jesus. Se tem alguém que entrou aqui hoje e não ouvia, você vai sair daqui ouvindo em nome de Jesus. Se tem alguém que entrou aqui hoje e você não falava, você vai sair daqui hoje falando em nome de Jesus. Se entrou pessoas aqui nesta manhã que não enxergava, você vai sair daqui hoje enxergando em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui hoje com alguma deficiência física, você vai sair daqui hoje andando em nome de Jesus. Quem crê que neste nome tem poder, levante a mão e dê glória. Então sejam curados em nome de Jesus. Quem não ouvia, pode ouvir em nome de Jesus. Quem não falava, pode falar no nome do Senhor. Se tem alguém que não caminhava, pode levantar e andar no nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, pode glorificar. É manhã de milagre. É manhã de libertações. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui conosco. O seu nome é Jesus. Aquele homem, 38 anos paralítico. Um homem certamente triste, abatido, sem esperança. Ele afirmou para Jesus que ninguém lhe ajudara. Ele estava ali aguardando. Mas não tinha um membro da família com ele. Não tinha um amigo com ele. Não, ele estava abandonado. E eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje. Qual é a tua necessidade? Há quanto tempo você está sofrendo? Quantas pessoas que poderiam estender as mãos e te ajudar e não estenderam? Quantas pessoas que têm olhado para você, têm visto o seu sofrimento e não têm estendido as mãos para te ajudar? Existem pessoas que estão aqui prostradas, deitadas na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida profissional, na vida física. Mas a ordem de Jesus para você hoje é levanta-te e anda. Se você crê que na palavra dele há poder, aplaude a ele, glorifica e pode levantar. A ordem dele hoje é levanta-te. Levanta-te da vida espiritual. Levanta-te na vida financeira. Levanta-te na vida profissional. Levanta e anda. Aleluia. Levanta a mão e diga glória a Deus, irmãos. Uma coisa é certa, meus irmãos. A espera deste paralítico junto ao tanque, mesmo sendo longa, valeu a pena ele permanecer lá. Aleluia. Valeu a pena ele aguardar, perseverar, porque ele alcançou o milagre. O tempo de espera não é perdido. Embora que haja obstáculos, embora que há ou existem adversidades que tentam bloquear a nossa vitória, mas não poderão. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 13, na parte B, o próprio Deus está dizendo, operando eu, quem impedirá? Se você tem aguardado, se você tem esperado, se Satanás tem colocado o obstáculo para tentar impedir a sua vitória, Deus está dizendo, operando eu, quem impedirá? Se Deus quer operar, ninguém vai poder impedir. Aleluia. Levanta a sua mão e diga glória a Deus, irmãos. Apesar de todas as dificuldades, aquele homem, ele estava junto ao tanque. Ninguém o ajudou. Ninguém se importava com ele, mas ele permanece ali. Ele não desistiu. Ele perseverou. E ele não aceitou continuar doente. Irmãos, o desejo pela vitória tem que ser maior do que o sofrimento. Você não pode aceitar continuar vivendo no sofrimento. Você não pode continuar aceitando a situação caótica que você está vivendo. O salmista disse no Salmo 118, no versículo 17, eu não morrerei, mas eu viverei e eu cantarei as obras do Senhor. Não podemos deixar que as dificuldades, que os problemas, que as tempestades roubem a sua vontade de viver. Mesmo no sofrimento, acredite que existe um Deus capaz de mudar a tua história. Ele mudou a vida de Zaqueu. Ele mudou a história de Bartimeu. Ele mudou a vida de muitas prostitutas. Ele curou vários leprosos. Ele libertou vários endemoniados. Libertou a minha vida. Libertou a sua vida. E está aqui para libertar a vida de todas as pessoas que acreditarem nele. Quem crê que Ele está aqui, podem exaltar. Podem adorar. Podem glorificar. Não existe impossibilidades para Deus, meus irmãos. Não existe problema que Ele não possa resolver. Em Lucas 1, versículo 37. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Eu sei que existem momentos, irmãos, que muitas pessoas, diante de certas adversidades, diante de certas dificuldades da vida, outros chegam a desistir. Tem pessoas que chegam a certa situação da vida que Ele pensa em tirar a sua própria vida. E muitos falam, para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Há pessoas que Ele olha como estava este paralítico. Ele se sente abandonado pela família. Abandonado pelos amigos. Abandonado pelo vizinho. E Ele fala, para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. O salmista disse nos salmos 9, versículo 18. Deus falando através do salmista dizendo. que o necessitado não está esquecido diante de Deus. Você necessita do milagre? Você necessita da cura? Você necessita da libertação? A família pode ter esquecido de você? Pode. O teu amigo pode não lembrar mais de você? Pode. Mas Deus está dizendo que quem necessita, Ele não esqueceu deles. Deus está aqui lembrando de você. Deus sabe da sua situação. E Ele quer te abençoar nesta manhã. Ele quer operar na sua vida. Ele quer fazer maravilhas. Aleluia. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Este paralítico estava esquecido por todos. Mas o Senhor não havia abandonado. Aleluia. No capítulo 5 que nós lemos de João, no versículo 6, Jesus afirma que sabia do sofrimento deste homem. Jesus sabia que este homem estava sofrendo há muito tempo. Eu quero te informar, minha irmã. Eu quero te informar, meu irmão. Que Jesus conhece a sua, a minha, as nossas dificuldades. Jesus conhece o seu sofrimento. Aleluia. Ele sabe há quanto tempo você tem sofrido. E hoje é dia que Ele quer colocar um ponto final. Se você chegou aqui hoje deitado, prostrado, caído. Hoje vai sair daqui de pé para a glória do nome do Senhor. Se você crer, pode aplaudir a Ele. Se você crer, pode glorificar. Se você crer, podem exaltar. Amanhã, amanhã de milagre. Amanhã de vitória. E amanhã que Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. Aleluia. Apesar de haver tantas dificuldades, impossibilidades. Aquele homem não olhava para elas. Ele estava confiante, meus irmãos. Muitos deixaram aquele lugar. Muitos chegaram ali, viram a quantidade de pessoas. Não tinha como eles ficarem perto das águas. Foram embora. Mas este homem permaneceu ali. Não deixou aquele lugar. Permaneceu. E alcançou o milagre. Ele sempre dizia, a minha vez vai chegar. A sua vez também vai chegar, minha irmã. A sua vez também vai chegar, meu irmão. Pode até parecer que está demorando. Pode até parecer que você não vai alcançar. Mas se você permanecer na posição que você está, aos pés de Jesus. O teu milagre vai chegar. Quem crê, levante a mão e diga, eu creio. Então aplaude a Ele. Permaneça na presença de Deus. Permaneça aos pés de Jesus. Que a tua vez vai chegar. A tua vitória vai chegar. Aleluia. O segredo da vitória. O segredo do milagre está em perseverar. É preciso esperar. Se você aguardar, perseverar, você vai alcançar o milagre. A hora de Deus vai chegar na sua vida. E você vai contemplar o grande milagre de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo prossiga falando melhor em cada coração. Jesus merece. Pode glorificar mesmo o nome dEle. E aí Aplausos Aplausos Obrigado.